Oi galera, eu sou a Graciela Carvalho e hoje eu estou aqui fotografando para a revista que é HiperShape e ele está sensacional. E eu estou aqui convivendo vocês para conferir muito ótimo, que está cheio de óleo e vocês vão adorar. Muito bom. O maior segredo é a dieta. Dieta 100%. Coma saudável, viva saudável que você vai ter um corpo perfeito. Eu tenho 10 anos de treino, só que eu aprendi a treinar direito faz um ano. Direito que eu digo correto, que eu aprendi a comer correto, que eu aprendi a comer saudável, que eu aprendi a comer limpo faz praticamente um ano, onde eu vi o resultado, onde eu comecei a ver o resultado do meu corpo. Eu acordo de manhã, eu gosto de treinar de manhã, porque eu gosto de acordar e treinar, eu acho que o meu dia rende mais. Eu fico bem o dia inteiro e com o descanso de fazer o restante das minhas coisas o dia inteiro. E também tem a minha loja, que eu também tenho uma loja de experimentamento alimentar e também tenho que cuidar dela quando eles estão na loja, eles estão fazendo evento, cuidando de casa. É assim, é um pouquinho de tudo, né? As redes sociais eu busco motivações em outras pessoas que me inspiram e fico muito feliz também por ser a motivação de outras pessoas. Cada dia que passa eu vejo que mais mulheres se inspiram em mim, tal em que eu sou a musa, a diva, a inspiração delas todos os dias, que elas olham nas minhas fotos para poder ter vontade de ir à academia. É isso que eu vejo muito feliz. Música 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 Música